Quero voltar Pra no campo correr Sobre a relva deitar Com um grande amor sonhar E sonhar que outra vez Um menino eu sou Livre, correndo Só pensando em brincar Comer, dormir, sonhar E sonhar com os campos Com a mata em flor Hum, hum Com as águas do rio Onde vou me banhar E um peixe bom pescar Com as águas do rio Quero voltar Para o interior Hum, hum Pra no campo correr Sobre a relva deitar Com um grande amor sonhar E é tanta saudade Nesse meu coração Hum, hum, hum Dos domingos Na missa Onde eu ia cantar Eu acho Que vou chorar E são tantas E são tantas as lembranças De tão lindo lugar Hum, hum, hum A igrejinha A igrejinha A praça A bandinha A tocar Eu acho Que vou chorar Quero voltar Para o interior Para o interior Hum, hum, hum Pra no campo correr Sobre a relva deitar Com um grande amor sonhar Quero voltar Quero voltar Para o interior